Então agora, eu estou aqui com o professor Isaías Neres, autor dos livros da história de Burit-Cupu. Professor Isaías, você viu alguma mudança em Burit-Cupu? Olha, a gente tem visto essas mudanças em vários aspectos. Há uma mudança demográfica. Em 94, por exemplo, nós tínhamos apenas 20 mil habitantes. E hoje nós temos só de eleitores, 40 mil eleitores e praticamente 80 mil habitantes. Então é uma mudança grandiosa. Na questão da economia, você pode destacar o comércio. Você tem hoje grandes empreendimentos empresariais já instalados em Burit-Cupu. E temos outros empreendimentos chegando em Burit-Cupu, como é o caso das Casas Bahia, lojas americanas e outros grandes supermercados concorrentes do Matheus. Outra mudança é a indústria madeireira, que era até então o maior potencial econômico de Burit-Cupu. E praticamente foi extinta essa atividade em Burit-Cupu. Então são basicamente essas mudanças que a gente destaca na história da cidade. Qual a sensação de escrever sobre Burit-Cupu? É uma sensação ótima, porque você chega num povoado, até então era povoado, e sem nenhum registro oficial, você não tinha nenhuma base, nenhum fundamento de Burit-Cupu. E a gente resgatou essa história, que a princípio não seria nem um livro, seria apenas um documentário. E depois de 70 páginas desse documentário, eu achei muito parecido com um livro. Quando eu comecei a colocar as ilustrações, as fotografias antigas e tal, dos primeiros moradores, das primeiras mudanças chegando em Burit-Cupu. Então eu achei aquele trabalho parecido com um livro. Daí surgiu a ideia de fazer o livro. De onde veio essa inspiração? Da necessidade, né? Em 1995, eu era professor da disciplina de História, numa escola particular. E eu passei um trabalho diferente para os nossos alunos resgatarem a história de Burit-Cupu. Eram 30 alunos. E quando eu me deparei com os trabalhos, 15 dias depois, eu vi muita divergência nas informações. Tinha aluno que colocava que o primeiro padre era o João, o outro dizia que era o Manuel, o outro dizia que era Afonso, o outro dizia que era Antônio. Primeiro delegado, uns dizia que era Jeremias, outros dizia que era Malaquias, outros dizia que era Furupa. Então eu me preocupei. Eu digo, aqui tem alguma coisa errada. Está faltando uma informação mais aprofundada. Aí foi aí que eu comecei a reunir com os primeiros moradores e me informar sobre a história de Burit-Cupu. E eles, eu reuni os dez primeiros, os dez mais antigos, e eles apontaram o primeiro administrador da colônia. Exatamente aqui, bem aqui onde hoje é a igreja, era o escritório da comarco. É até um privilégio a gente estar falando aqui, exatamente em frente ao antigo escritório da comarco, Companhia Maranhão de Colonização. E aqui o doutor Boalô foi quem fez, direcionou os trabalhos da colônia. E ele, eu tive a felicidade ainda de conversar com ele, hoje de saudosa memória, mas foi ele quem me deu as principais informações sobre o Burit-Cupu. De forma resumida, conte-nos um pouco sobre sua experiência na criação dos livros, na vivência em Burit-Cupu. O primeiro livro foi a história de Burit-Cupu. Hoje nós, pela graça de Deus, nós temos treze livros. Foi o mais difícil, foi a história de Burit-Cupu. Nós passamos quatro anos escrevendo ele. E hoje nós já estamos na terceira edição. Cada edição a gente faz dois mil livros. Então nós vendemos dois mil livros, da primeira, dois mil da segunda, e assim sucessivamente, da terceira também. Já estamos partindo para a quarta edição. A gente vai sempre atualizando as informações no aspecto social, econômico, político e tal. E é muito gratificante. Se você fizer um livro com a intenção de ganhar dinheiro, o livro não sai bem feito. Você não coloca ali as originalidades do livro, as convicções plenas que você tem. Agora, se você resgata a história, igual nós fizemos aqui com a história de Burit-Cupu, é sucesso garantido. Então, hoje, como eu falei, nós temos treze livros. E desses três, treze, tem um que é de Bom Jesus das Selvas. E tem um outro que me deixou muito conhecido, que foi o livro da história do cantor evangélico mais velho do Brasil. O cantor mais velho do Brasil, Valdomiro Silva, que conhece 14 países, que tem 50 anos de carreira, que tem 38 discos gravados. Me procurar em Burit-Cupu e vir aqui do Rio de Janeiro duas vezes, exclusivamente, para dar entrevistas sobre a sua história, para mim foi o maior privilégio da minha vida foi escrever esse livro. Hoje ele tem 91 anos de idade, Valdomiro Silva, e é conhecido demais no Brasil. Principalmente pelo público evangélico. Então, essa foi uma pequena entrevista com Isaías Neres, que participou da história de Burit-Cupu para a Escola São Francisco. Inclusive, eu tenho até um dos livros do senhor aqui. Olha, pessoal. Está bem velhinho. Está se tornando uma relíquia. A segunda edição é uma relíquia já. A primeira edição nem se fala. Já esgotou todas as tiragens. Já estamos na quarta edição. Então, quem tem um livro da primeira edição e quiser trocar comigo num livro da terceira, eu tenho, tá bom? Num livro novo da terceira edição. Com o bem velhinho que você tiver, dá a primeira, porque realmente é uma relíquia. Então, eu agradeço ao professor Isaías por ter tirado um pouquinho do tempinho do seu dia para vir dar essa entrevista para a gente para a Escola São Francisco. Muito obrigada.